E aí galera, canal Mostra Carro aqui com vocês, aqui na Brasal Ford, aqui em Taguatinga, aqui em Brasília Com essa Ranger Storm aqui, prata Tô passando aqui pra visitar os amigos aqui Dei de cara com essa belezura aqui, ó Prata Também sem snorkel Cheirinho de carro novo é bom demais, é o melhor perfume do homem Zerada É um sonho, viu? É um sonho esse carro É um sonho É um sonho Isso aí, galera Pra quem gostar da range assim Eu sou range maníaco Se Deus quiser, eu vou Pegar a minha também E vai ser o carro do canal É isso aí Quem gostou dá um like, se inscreve no canal Pra ajudar um amigo aqui O canal crescer Pra gente trazer mais conteúdo Fiquem com Deus e um abraço